São Paulo, a Secretaria de Transportes Metropolitanos vai liberar totalmente o trânsito na Marginal Tietê hoje. Duas faixas da pista local estão interditadas por conta dessa cratera. Você de casa deve se lembrar muito bem a cratera que se abriu em um acidente nas obras do metrô na Marginal. Provocou uma baita lentidão na época, depois interditaram apenas uma das pistas ali e foram liberando em paralelo para desafogar o trânsito. E agora, hoje, né Fernanda? Hoje liberam a Marginal Tietê. Movimento de momento por aí. Um amanhecer lindo em São Paulo, Fê. É, Dudu, amanhecer bastante bonito mesmo, né? Realmente, olha só, a gente mostra a movimentação aqui na pista local para vocês. Dudu, os motoristas vão poder usar essas duas faixas aqui da pista local, bem no trecho, ao lado da obra do metrô, Dudu. Esse anúncio foi feito ontem e a liberação da pista não vai ser agora cedo. A gente sabe que agora cedo é o horário de pico, quando os motoristas paulistanos sofrem mais. Mas, realmente, Dudu, essa liberação só vai acontecer de acordo com o governo do estado de São Paulo, por volta das 17 horas. Agentes da CT permanecem por aqui fazendo todo o controle do trânsito. Dudu, só para você ter uma ideia, são 420 mil veículos que passam por dia apenas nesse trecho. A área está interditada desde o dia 1º de fevereiro. A expectativa principal era que a pista local fosse liberada no dia 31 de março. Mas, eles conseguiram avançar aí com as reformas, com a recuperação aqui da via. E, então, notícia para o motorista aqui de São Paulo hoje, 17 horas, pista local aqui da marginal Tietê sentido Ayrton Senna totalmente liberada. Essas duas pistas são, Dudu. Uma pista, uma faixa para ônibus e uma outra faixa para carros. Olha, então, está aí, a gente já percebe, o Fernando, que chega nesse trecho que ainda está bloqueado, tem muito trânsito no local. Então, quer dizer, como vão liberar hoje isso aí, vai ajudar muito a melhorar o trânsito na marginal. Vai ajudar muito, porque você percebe, nem 6 da manhã ainda e os carros ainda já encontrando dificuldade. Então, vai liberar hoje tudo aí, essa faixa vai ser liberada hoje e vai desafogar e melhorar o trânsito da marginal Tietê em São Paulo.